Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero apresentar para vocês como comprar milhas barato. Como fazer com que as milhas cheguem a esse preço de R$12,60, até menos. Mas eu vou mostrar para vocês na prática como funciona. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, há sete anos e meio com vocês aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarrendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho, que é o Clube do YouTube. Onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Ama, Alta Renda, Imersões de Passagens, tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão. E você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do Canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 16981019581. Falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Meus amigos, como vocês sabem, existem vários parâmetros para você conseguir comprar milhas barato. E eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, na prática, como que você pode chegar a esse ponto. Eu vou mostrar para vocês duas técnicas que está facinho para mostrar para vocês, aqui pelo nosso canal e eu vou mostrar para vocês. Bem, como vocês sabem, está tendo uma promoção da Azul e é baseado a essa promoção que eu quero que você entenda. Logicamente que quando você for entrar, pode dizer que não tenha mais. Mas a ideia aqui é você saber que existe a possibilidade. É simples assim. E você está vendo esse site aí, altarrendablog.com.br. No site altarrendablog.com.br, você vai clicar, descer aí até essa promoção que nós estamos vendo aí. Promoção aniversário Azul, 8 anos, compre milhas com até 80% de desconto. E aí você vai clicar então, compre pontos. Como você está vendo aí, tem a promoção que ela custa até 80% de desconto para você que é cliente. Você vai logar na sua conta da Azul e você vai ver então essa promoção que foi inserido o voucher da Azul para você. Pode ser que você tenha ganhado 70%, 60%, 75%, 80%. Nós vamos se apegar para esses clientes que chegaram a ganhar 80% de bônus. Ok? Que é a campanha mais fresquinha que tem para vocês verem. Nessa campanha com 80% de bônus, o milheiro sai por R$14. Por que R$14, Leandro? Porque o milheiro da Azul custa R$70. Nesta campanha, se você ganhar o voucher de 80%, ele vai fazer por R$14. Como assim, Leandro? Eu vou te explicar. R$70 menos 80% é igual a R$14. Está barato? Está barato. Show de bola. Porque eu vou mostrar uma passagem para vocês que vocês vão ver que ele sai super barato. Mas dá para melhorar. Então nós vamos entrar agora na nossa conta da Azul. Entra na conta da Azul. Na sua conta da Azul, você está vendo aí que aparece logo ali embaixo 10% no cartão da Azul. Isso quer dizer que, se você tiver um cartão como esse aqui, qualquer cartão da Azul, esses cartões que eu vi, é o Infinity Platinum. E você pagar com esse cartão, você vai ganhar menos 10% de desconto. Então, olha bem, R$14 menos 10% é igual a R$12,60. O milheiro saiu por R$12,60. E você pode comprar até quanto? No meu caso, apareceu para mim que eu posso comprar até 100 mil milhas. Então, você vai pegar 100 mil milhas vezes R$12,60. E com essa quantidade de milhas, eu posso fazer o quê com elas? Você pode fazer várias e montar várias estratégias para viajar barato. Como, por exemplo, se você pegar essa passagem aérea, né? Foz do Iguaçu para Curitiba, R$3.600 milhas. Então, vamos lá fazer o cálculo. R$12,60 que você pagou, vezes R$3,600, uma passagem saindo por R$45. Vai pegando a visão. Tem mais uma aqui. Campinas para Salvador, R$9.000 milhas. Então, vamos lá. R$12,60 vezes R$9.000 milhas. R$113,00. Olha isso. Tem mais. Não pense que acabou, não. Tem muito mais. Curitiba a Maringá. Então, vamos lá. R$5.400 milhas. R$12,60. R$68,00. Lembrando que você pode ver que as passagens são todas deste ano. Para viajar este ano. Florianópolis, Foz do Iguaçu por R$12.600 milhas. R$12,600 por R$12,60, né? Então, R$158,00 e por aí vai. Então, são essas estratégias que dá para você fazer várias viagens. Imagina você pegar uma passagem e você, sua esposa, seus filhos por R$3.600 milhas. Ida, R$3.600 a volta. E você comprou, pagou super barato e poder usufruir dessas viagens, né? Quando você vê muita gente viajando dessa forma, você está vendo que eles aprenderam a usar as estratégias de compra com milhas. Tem mais uma que eu quero mostrar para vocês. Através da Smiles. Veja. Eu vou mostrar para vocês umas promoções que aconteceram comigo. As últimas que eles vão tirando do aplicativo. Então, eu vou mostrar para vocês apenas as últimas que eu tive com promoções com a Smiles que chegaram para mim. Tá certo? Então, eu vou dar uma olhadinha para mostrar para vocês. As campanhas que eu tive com a Smiles não significa que eu comprei, tá? Mas é apenas para que você veja que existe. E não é um, nem dois, nem três. São várias. Dá uma olhadinha para você ver. Cupão que você tem aí. R$200 mil milhas que eu tive no mês de agosto com 77% de desconto, tá? Eu queria mostrar para vocês as de 80%. Nas lives eu mostro isso. Aqui foi subindo as promoções e foi derrubando as outras promoções. Mas só para você ter uma ideia, R$70 menos 77% saiu por R$16,10 o milheiro nessa campanha. Você observa que logo abaixo tem lá o upgrade com 70%, depois tem 50%. Depois, novamente no mês de outubro, R$200 mil milhas por também, mais uma vez, o custo R$16,10. Depois você desce, mais uma vez aí, ó. Eu tenho a promoção no mês de agosto com R$200 mil milhas a R$77. Tem o mês de setembro também, R$200 mil milhas a R$77. E temos no mês de outubro também, R$200 mil milhas a R$77. Tem muito mais, mas a Smiles vai subindo. Então, acaba que você não tem esse acesso, né? Mas dá para você ver, ó. R$200 mil milhas. No outubro, R$200 mil milhas em setembro. E R$200 mil milhas também para o mês de agosto, ao custo R$16,10. Nesta campanha, ainda eles podem aparecer para você aquela jogada de milhas back. Você usando o cartão da Smiles para pagar, você pode ganhar milhas a mais na hora de pagar. Então, sai muito mais barato que isso, que R$16,10. Essas estratégias acontecem constantemente. Promoções, vouchers, constantemente. Basta você ficar antenado às promoções que acontecem. Diariamente nós publicamos no nosso blog, no nosso canal do YouTube. E também no nosso grupo de viagens, que é o grupo de imersão de passagens. Caso você queira entrar, basta você clicar nesse link, nesse QR Code. Você é transferido para a página do YouTube, onde você vai assinar o clube Ama o Alta Renda. Que você vai ter acesso ao e-mail direto comigo. E também poder participar do grupo de viagens de imersão de passagens aéreas diariamente. Você vai ver quantas passagens baratas a gente posta diariamente para vocês. E também no grupo Black Card Luxo. Caso você queira assinar esse grupo. Tem o grupo do Black, Diamante, Imersão de Passagens. Você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp. É um benefício a mais para você falar comigo pelo WhatsApp. Tirar dúvidas comigo ali pelo telefone, tá bom? Caso vocês queiram, é só clicar no link aí que aparece no QR Code na tela para você. Para você virar membro do nosso canal. Isso que eu estou mostrando e muito mais você aprende aqui no nosso canal. Cartões de Crédito Alta Renda. Há mais de sete anos e meio com vocês pela plataforma do YouTube. O maior canal de cartões e bancos do país. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos para os abraços então. Felipe Santiago, um grande abraço. Andrade, um grande abraço. Rodrigo Siqueira, um grande abraço. Lucas Ferreira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fica com Deus. Fica com Deus.